Chama a família, pode chamar o vizinho, chame o colega, hoje tem jogão na tela da EA Sports. Quem vence, quem perde, já já! Alô Brasil, bola rolando ao vivo daqui a pouquinho na tela da EA Sports, aqui estamos, Real Arena, em San Sebastião. Eu sou o Gustavo Vilani, o comentarista Caio Ribeiro, tá aqui ao meu lado na cabine. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. É Real Sociedad e o Barcelona. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje, Vilani. Um jogo movimentado, aberto, cheio de gols. Tá aí a escalação da Real Sociedad pra você. Olha como o Barcelona começa o jogo. No gol ter Stegen, Koundé vai jogar com João Cancelo, são os laterais. Koundogan tá escalado, Koundé Young no meio. E Lewandowski fecha a escalação, comandando o ataque. Pra fazer, pra desempatar, Alex Remiro, que defesa! Basta! Vai bem, desarma na defesa. O maior artilheiro da história da Polônia. Lewandowski no ataque hoje, Caio. Tem uma potência absurda no chute. Todo cuidado é pouco para a defesa. Se derem espaço para a finalização, é caixa. Sadiq vai para Zubmendi. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular a frente no placar. Chega o desarme para tocar a bola na linha de fundo, assim é escanteio. Atenção, cobrou, joga na área. Cubo recebe. Esse é meu goleiro, pega e respira. O árbitro para a jogada, marca a falta do jogador do Barcelona. Defendeu, tem rebote. Vai para Zubmendi. Está aqui. Arrisca para o gol. Pega o goleiro, manda o perigo para longe. Pedri. Vai levando a bola, sentindo. Não dá mais para continuar, ele insiste. Rafinha. O Barcelona vai para cima. Atenção. Gundogan. Impedimento. O jogador estava adiantado. Se assustou, se atrapalhou, saiu com a bola. Vai para Zubmendi. Braz Mendes. Na bola, limpo, desarma. Koundé. Trabalha Koundé Yong. Gundogan. Aí o Cancelo. Cortou. Pressão no ataque. Bateu o Lewandowski. Em cima da zaga. Vai para Zubmendi. Braz Mendes. Braz Mendes. Está aqui. Usa o corpo. Protege. O árbitro dá só mais um minuto de jogo. Apitou. Apitou. Acabou. Intervalo de jogo. Final do primeiro tempo. Lewandowski não foi muito bem no primeiro tempo, Caio Ribeiro. Foi mal? Não. Mas também não foi bem. Pareceu até meio sem vontade, sem interesse na partida. Autoriza a arbitragem em bola. Rolando. Vamos para o segundo tempo. Tenta proteger. Tenta proteger. Tenta proteger. Bola com Oi Arzabal. Para na defesa. Está visivelmente machucado. Não dá mais para ele. Frank De Jong. Gundogan. Gundogan. O Barcelona parte para cima. Atenção para fazer e desempatar. Defende e não deixa passar. Escanteio para o Barça. Tentando passar a frente no placar. A marcação da Albot. Toca pela linha lateral. É arremesso. Recebe Pedri. Toma a bola no campo de defesa. Chance de contra-ataque. Estou de olho. Perde a posse. Mata o contra-ataque. A defesa recomeça. Frank De Jong. Foi para o Koundé. Gundogan. Carrega como dá. Está difícil para ele. Está machucado. O jogador do Barcelona faz a falta. O árbitro viu. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Mudanças táticas. Os técnicos quebram a cabeça. Vão mexer. Oi, Arsabal. Bola na área. Quero ver. Que místio. Passou o Rente a trave. Que finalização. Que bomba. Que bomba. Que bomba. Que bomba. Passe para o Ronald de Araújo. Vai jogando como dá. Está sentindo a lesão. Ele vai na pura raça. Robert Lewandowski. Bobeada do Leva. Fica sem a bola. Dá até para rolar a bola. Lewandowski. Lewandowski. Gol. Já no final do jogo. Para abrir o placar. O 0 a 0 persistia. Parecia que esse gol não ia sair nunca, Vilani. Vamos ver se dá tempo para o adversário reagir agora. A força, a velocidade que essa bola pegou é o que mais me chama atenção. Encher o pé e acertar uma linda finalização não é para qualquer um. Vai recomeçar. Tem bola para rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar na reta final. Braz Mendes. Merino. Lenormann recebe. Está acabando o tempo. Quase, quase final de jogo. O time da casa ainda no prejuízo. Caio. Olha, Vilani. Tem que lutar até o fim. Estão perdendo por 1 a 0. Dá para empatar ainda. O problema é que o ataque não está legal hoje. Vai conseguir agora? É possível. Mas é improvável. Bola roubada de volta. O ataque pode ser bom. O quarto árbitro indica mais dois minutos. Está aqui. Na moral, corte feito. Está de parabéns. É agora. Para fazer. Gol! Para empatar no finalzinho do jogo. Gol da persistência, da luta. A derrota parecia certa. Eles vão buscar nos acréscimos, Caio. E que mostra que não se pode jogar a toalha mesmo. É uma recompensa para quem acreditou até o final. A comissão técnica faz a festa e não é à toa. Com o empate, voltam de vez para o jogo. Apita o árbitro. Jogo empatado. André Silva. Obrigado.